Essa obra aí vai trazer muitos benefícios para nós aqui, vai ser uma maravilha. Muda muitas coisas, porque de repente nós ficamos interligados com o Campo Grande, com a Kidawana, fica tudo mais fácil. As estradas nossas tendo dia é ruim, péssima. Tem muita pedra, não tem condições da gente amar. Hoje todos os moradores daqui estão felizes.